Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Kay Alves já tá começando a perder a paciência com o jeito da Domitila, cara. E tipo, a Domitila, ela tá falando mal do Cris pro grupo todo, né? E a Kay Alves não tá curtindo muito essa resenha, porque eles acreditam que um Cris é um cara fiel ao grupo. O Cris, ele tem uma intimidade maior com o Kay e com o Gustavo. De contramão, não tem tanta intimidade assim com o Fred Nicasio e com a Domitila, que quando a Domitila fala mal do Cris, né? Pronto, o Fred Nicasio para tudo e fala, fala amiga, fala que eu tô te entendendo. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, cara. Se liga nessa resenha que tava acontecendo lá no quarto do líder. Aí ela pegou e falou, mas também eu não senti verdade nenhuma no que o Cris falou ontem. Falei, gente, mas ele falou a verdade. Como que não? Se tá nos vídeos, tá nas coisas, tá nas... Eu falei, ele falou a verdade. Ela, ai amiga, mas eu não consegui sentir nada, porque ele falou, falou e não falou nada. Ah, se ele falou tudo... Ah, ué, justamente, que não é sábio também. É, quer que ele fale o quê? O quê? Então, cara, a resenha é essa, mano. Tipo, tem alguma coisa errada, tipo, quando o Metila, né? Esse negócio dela. Ah, eu quero sentir a sua energia e tal. Meu, não tá rolando. Vamos continuar? Até porque, se ele souber de alguma coisa que ele não queira falar, ele não vai falar. Não tem como a gente obrigar o cara, entende? Pronto, acabou. E aí, o que que acontece? Aqui, agora eu só posso mostrar o áudio. O Gustavo ainda completa essa resenha com o seguinte, cara. Ele não tá assim? Ele sabe das coisas e não quer falar? O Fred não tá assim? Ele não sabe de algumas coisas que ele viu no quarto secreto e não quer falar? Complicado, hein, mano? A resenha é, mano. A Domitila já tá enchendo o saco e eu espero que o Gustavo e Key Alves comecem a abrir o olho com ela, cara. Tá se movimentando muito lá pro quarto do deserto. Nas festas, tá repassando as informações que tem. Essa, sim, é uma cobra. Voltamos mais tarde com mais vídeo, gente. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.